Manda aparelho, manda aparelho Manda aparelho, manda aparelho Tô, 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 tô necessitada De sentar, sentar, sentar na tua piroca Acabou de ir Senta, 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 duva, senta, duva, vou te acertar Em menos de 30 segundos você vai gostar Tanto viciada na pegada do novinho E saber fazer aquele amor gostosinho Vem devagarinho Vem devagarinho Vem devagarinho Gostos, gostosinho Vem devagarinho Manda aparelho Manda aparelho Vem devagarinho Vem devagarinho Manda aparelho Manda aparelho Manda aparelho Manda aparelho Manda aparelho Roca, roca, hoje Senta, 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 duva Senta, duva, vou te acertar Em menos de 30 segundos você vai gozar Tanto viciada na pegada do novinho E saber fazer aquele amor gostosinho Vem devagarinho Vem devagarinho Vem devagarinho Gostos, gostosinho Vem devagarinho Manda para, manda para, manda para ela Vem devagarinho Vem devagarinho Manda para, manda para, manda para ela Manda para, manda para, manda para ela